Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Enquadro. Hoje a gente vai falar sobre um tema que o Lua conhece muito. Hã? É, já fui muito traído. Já traiu muito. Nunca traí. Já sim. Bom, achar que eu tinha te traído. Não, já nunca me traiu, quer dizer, nunca me traiu, né? Ah, nunca me amorei, cara, direito assim. Mas você já... Claro que você não me amou direito! O porra não durou dois anos, cara, e não foi direito, foi mais ou menos. Mas você já traiu. E já fui traído. É, eu já fui traída. Ou você é desinformado... Eu já fui traída. Você já foi traída. Não, você foi traída, não. Traíram com você. Você era outra. Mas eu sem saber que era outra. Mas você era outra. Foi foda. E aí, a gente vai falar sobre a cultura da traição. Exato. Comece aí. O que que eu... Pera aí, antes, antes, rapidão. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Comenta aqui o que que você acha ao longo do episódio. E compartilha com outras pessoas, isso ajuda muito a gente. O que que eu reparei? Que a nossa... Assim, eu vejo em ciclos de amigo e tudo mais. Que a traição pro brasileiro, ela é um pouco mais normal. Ela faz mais parte do cotidiano do que pras outras culturas, assim. E eu acho que isso se deve muito, 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 vai parecer até aqueles velhos de Facebook agora, a Globo. Não só a Globo, mas aos filmes, as séries... Novelas, no geral. As novelas, no geral. Mas eu sempre percebi que nas novelas, assim... Era normal trair, tá ligado? Tipo, ah, você começou a assistir Malhação. Bom, na Malhação, a principal lá, ela já namorava a novela inteira com o cara que ela não gostava, que era o inimigo do outro. E já de olhadinha pro outro e ficava. E às vezes eles se beijavam no armário. E aí ela caía de skate, ele resgatava e eles se beijavam. Mas ela namorava o outro. Aí chegava a novela das seis de época. O dono da cidadezinha lá já pegava todo mundo e era casado. Aí na novela das sete, ficava um cara andando a novela inteira sem camisa, comendo todo mundo. Casada, não casada, sendo casado. E aí ia ficar com a mulher que ele queria no último episódio. Na das nove, o Galo... E a mulher sempre a cata. Tipo assim, traiu com todo mundo, mas ele voltou e ele é o príncipe imaculado e eles têm que ficar juntos. Ou tipo, pegou o cara traindo e fica... Ai, seu cachorro! Que não sei o que é, sai daqui! E não sei o que é, que você tava com ela. Tipo, meio cômico, tá ligado? E aí, eu acho que isso criou na cabeça... Uma normalização da traição. Uma normalização da traição. Tipo, a gente não sente o peso que é a traição. Sabe? É normal, assim, às vezes a gente tá conversando com um amigo e o cara fala... Ah, não, é que eu vou... Pô, fiquei com a menina lá e tal. E você olha que a pessoa é casada, tá ligado? Ou namora. Casada não, mas namora. Porque casada rola bastante. Casada... Mano, rola muito. É isso que a gente fala. A gente tava conversando outro dia com o pessoal que o pessoal do escritório, quando vai almoçar, faz coisas erradas, tá ligado? Ou agora o negócio do banco, do dono do banco lá de investimento que traiu a mulher lá com a funcionária. Bizarro. Bizarro. Esse caso aí é bizarro. E aí, se você para pra reparar isso nos filmes ou nas séries americanas, eles não têm... Eles não dão essa... Não é normal pra eles. Por exemplo, numa série, às vezes o cara tá em mó química com a mulher lá e tal. E ela tem um relacionamento, não importa o que aconteça. Na maioria das vezes eles não ficam. Vai acabar o relacionamento. O cara que ela é casada vai fazer uma mancada e ela vai terminar e tal. Mas não é... É, tipo, tenta lembrar uma traição. Ah, com certeza tem. Não, mas tenta lembrar, assim, agora, que vem à mente fácil. Eu lembro uns quatro, umas dez novelas brasileiras que tinham traição. Braba, assim. Às vezes já começa traindo. Às vezes a mulher tava com o cara, mas já tinha um relacionamento... Por exemplo, Avenida Brasil. Então, mas a abordagem que eu sinto, por exemplo, tem série americana que a mulher tava sendo traída pelo marido e tal. Mas a abordagem é zero cômica. Tipo, é bem drama. É bem drama. E essa é a trama da série. Então... Essa é a trama do negócio. É, que é uma parada que, tipo, você fica com raiva do cara. Você não fica com pena do cara. No jeito que eles constroem. Sim. Mas, assim, filosoficamente, o que que é traição? Traição é... Qualquer coisa, você falar com outro homem que não seja eu. Você pensar em outro homem que não seja eu. Você murmurear durante o sono, assim, ó. Michael B. Jordan, para, meu marido tá vindo. É traição. Só homem. Depende do negócio, né? Mas mais homem, né? Deixa eu te falar uma coisa. Traição pra mim é qualquer coisa que você faça num relacionamento que está fora do acordo que você fez com a pessoa. É isso. Foi o que eu disse. Tipo assim, por exemplo. A gente fez um acordo, eu e o Luan, que eu não fico com outros caras e o Luan não fica com outras mulheres. Então, a gente não fica com outros caras e outras mulheres. Dentro desse acordo, se eu ficar com o cara, ou a intenção de ficar na ação... Que, assim, você pode olhar alguém e achar bonito. Eu acho que é muito hipócrita das pessoas falarem que você nunca mais sente atração por ninguém na vida. Com certeza. Você vai olhar e vai falar, porra, que mina gata. Mas o problema pra mim da traição tá em você ir lá, conversar com a menina, seguir, querer, nananã. Por mais que não fique essa intenção na ação, pra mim já é um tipo de traição. Sim. Tipo, falar, trocar ideia e marcar de ver. Mandar foguinho. Mandar foguinho. Isso e aquilo. Por mais que no fim você não realizou o ato, isso já é uma traição na minha cabeça, na minha concepção pessoal. Eu também acho que é. E é, obviamente, o ato, assim, de fazer. Mas se você tem um acordo de relacionamento que você pode, por exemplo, conversar, mas não pode ficar, e você faz isso, então não é traição. Porque dentro do seu acordo de relacionamento, isso tá permitido, você entende? É. Então eu acho que diz muito mais respeito ao acordo em si do que ao que você faz e se é permitido pela sociedade ou não. Porque relacionamentos são abertos. São abertos. Então, tipo, não é traição. Porque os dois combinaram. Posso? Posso. Você pode? Pode. Então a gente pode. Então eu acho que é mais uma questão de o acordo. Como se fosse um contrato mesmo. O que você faz fora do contrato tá errado. O que você faz dentro do contrato tá certo. Mas aí eu acho que a traição, ela começa antes do ato de beijar ou transar, o que quer que seja, entendeu? Acho que ela começa na intenção ativa. Porque você olhar alguém e falar, nossa, que gata. Nossa, que gato. Isso daí é natural do ser humano. Não tem problema. Por exemplo, você já pega umas mensagens suas assim, ó. Oi, nossa, tá lindo. Eu já, pra mim, já é traição, tá ligado? Foda-se. É, tem dimensões, né? Tipo, se eu pegasse você fazendo isso, eu ia ficar muito brava. Mas provavelmente eu não ia, sei lá, terminar o relacionamento que nem se eu soubesse se você transou contra mim, né? Entendeu? E por exemplo, também... Tipo, eu acho que tem gradações dentro da traição. Mas eu acho que configura como uma traição. Por quê? Porque tá fora do acordo. Qual é a intenção real disso? Entende? E tipo... Olha o tipo vindo aí. E, por exemplo, o que que eu acho? Quando tem uma traição, muda alguma coisa tanto em uma pessoa quanto na outra e no relacionamento. Então, eu, por exemplo, nunca mais ia parar de imaginar, tipo... Puta, será que a Isabela tá... Peguei uma conversa dessa. Será que ela tá falando com alguém? Puta, será... O que que ela saiu pra fazer o cabelo? O que que ela foi fazer não sei o quê? O que que ela... E aí eu ia ficar louco, tá ligado? Ia virar uma bosta pra mim. E do mesmo jeito que podia mudar pro outro lado. Ia falar, ah, ela fez... Não que eu tenha esse poder de... Agora vamos pegar duzentas. Mas vamos ali tentar alguma coisa, entendeu? Mas... Ah, você tem. Ia mudar... Você pegaria. É. Você me daria um trabalhinho. Então... Mas eu dou mais, não. Mas eu dou mais. Mas toda... Assim, ó. Se um cara acha que ele tem que se segurar muito porque ele tá no relacionamento e ele tem muitas tentações, muitas mulheres querendo ficar com ele, a mulher tem dez vezes mais, tá ligado? Se a gente vai pro boteco aqui da esquina e você quiser pegar dez, você pega. Mas eu... Não, entendeu? Então, o cara às vezes ele acha que, nossa, ele tá abrindo mão de muita coisa e muita mina da hora que ele podia tá pegando. Mas a mina pode tá fazendo um esforço dez vezes maior, tá ligado? E nem só isso. Tipo assim, é... Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Dentro da traição, eu poderia até perdoar. Porque todo mundo tem o direito de errar. Eu até poderia perdoar, mas eu não conseguiria... E é óbvio, você tem que passar por isso pra saber o que você faria na hora, né? Mas, assim, falando antes, eu não conseguiria, em outros relacionamentos que houveram traições da outra parte, eu não conseguiria continuar porque eu ia mudar. Exatamente o que você falou. Não ia mais ser um relacionamento legal. Imagina você ficar inseguro com tudo que a pessoa faz, onde ela tá indo. Aquele relacionamento que era livre, que era leve, ele se torna algo muito pesado, assim. E pra se tornar algo muito pesado, às vezes é melhor você se separar e virar amigo da pessoa e tá tudo bem, entendeu? Mas eu penso muito isso, assim. Eu me tornaria uma pessoa muito insegura, que hoje não é uma questão do nosso relacionamento. Se você quiser sair, você sai. Se eu quiser sair, eu saio. E você sabe que eu não vou fazer nada. E eu sei que você não vai fazer nada. Então, eu acho que essa cultura da normalização da traição é algo que prejudica muito. Porque, no fundo, é muito difícil ter alguém que leva de forma muito leviana. Ou a pessoa joga pra debaixo do tapete, tipo, ela é traída e joga pra debaixo do tapete porque ela tem outras coisas ali que são mais importantes do que ser traída ou não, do que a fidelidade em si. Mas essa pessoa também sofre. Uma hora ou outra conta chega, sabe? Então, eu acho que a gente precisa entender que não é normal em nenhum relacionamento, seja afetivo ou de amizade ou profissional. O que é acordado, é acordado. É o famoso combinado, não sai caro, né? Então, se foi acordado alguma coisa, é uma questão moral e ética você manter esse acordo. E aí, se você tiver vontade de outras coisas, eu acho que sempre vale utilizar a comunicação. É o que eu falo pro Luan. Se eu estiver pensando coisas, estiver na minha cabeça, em algum momento, eu prefiro comunicar pra ele e falar como que a gente resolve isso. Entende? Do que chegar e fazer escondido e esperar que nada aconteça. Até porque você fez escondido do outro, mas você sabe a merda que você fez, né? Então, eu prefiro que, se num momento, você chegar e tiver vontade de ficar com outra mulher, você chega pra mim e fala, ó, tô sentindo vontade de ficar com essa outra mulher. E eu sento com você e fico mal e tal e falo, como que a gente resolve? Por que você acha que você sentiu agora e você não sentia há dois anos atrás? O que que mudou no relacionamento? O que que mudou em mim? O que que mudou em você? O que que a gente pode melhorar? Entende? Antes de ir lá e ficar e cagar tudo. Entende? Então, por mais doloroso que seja, as pessoas, ah, eu prefiro nem saber. Se me trair, prefiro nem saber. Eu prefiro que me fale antes e aí não traia. Porque ou você fala antes e você termina esse relacionamento que não tá mais te satisfazendo como satisfazia e vai atrás de outra coisa e libera a pessoa pra ir atrás de outra coisa também. Ou vocês se acertam, às vezes. Às vezes, o desejo é porque você tá buscando no outro uma coisa que você tá perdendo no seu. E você ama a pessoa, ama a vida com a pessoa, mas você tá perdendo algumas coisas dentro do seu relacionamento que normalmente a pessoa vai buscar fora, entendeu? Mas se ela passa e olha pro lado, ela fala, não, ó, a gente pode resolver dessa forma e dessa forma. Eu sinto falta de carinho, eu sinto falta de... Eu não tô dando indireta. Eu também acho. Eu não tô dando indireta. Eu concordo com você, 100%. Eu não tô dando indireta, mas você entende? Tipo, eu tô sentindo falta de carinho, eu tô sentindo falta, sei lá, você tá ficando muito fora de casa. Parece bastante uma indireta, né? Não é. Mas eu não sei que não é. Ah, então não dá pra gravar o podcast com você. Tô brincando, meu amor. Eu sei que não é uma indireta. Então, então... É minhas piadinhas sem graça, entendeu? Então, por exemplo, é que tá difícil pra mim já falar por causa das aftas. Então, vamos ser objetivos. Olha, olha como ele é besta. Então, essa questão eu acho que é... A conversa, um relacionamento que tem a base do diálogo, tem muito mais chance de sucesso. Porque é um relacionamento que dura muitos anos, você vai ter altos e baixos. Você vai ter um momento que você vai estar com o bode da pessoa. E aí, cabe você tentar continuar e perceber... Para, eu não amo, né? É mais forte que você, né? É, você viu que eu fui fazer a piada e eu me segurei aqui. Cabe é você perseverar nesse relacionamento ou não. A gente tá cinco anos juntos. A gente passou por uns altos e baixos. Passou. Com certeza, a gente vai passar muito mais. É, não, mas altos e baixos até de fase, sabe? Fase que um tá mais sem paciência pro outro. E aí, daqui a pouco, você fala... Ah, não, a gente tá muito sem paciência. Vamos ficar de boa? A gente fica 24 horas junto. Nosso relacionamento não é igual todos os outros. É normal a gente ficar de saco cheio, às vezes. Mas aí, os outros têm outros problemas. Sim. Não, isso eu não acho um problema. Só às vezes a gente tá de saco cheio no outro. Isso é normal. Mas, por exemplo, eu já fico maluco. Eu já ia ficar maluco, por exemplo. Você me traiu. Troquei por exemplo. Mas você me traiu. Eu já ia ficar pensando, filha da puta. Ficou pegando o cara lá. Já ia imaginar o cara te puxando, te beijando. E ia falar, não, filha da puta, soltando, soltando. Acho que não ia dar. Fora que toda briguinha é assim, ó. Passa a coca. Pega você. Ah, vai se fuder. Você me traiu. Tá ligado? Pega você, pelo menos eu não te traio. Ó, criança, sua mãe me traiu. Brincadeira. Não faria isso nunca na minha vida. Eu terminaria antes. Nunca deixaria chegar nisso. Nunca deixaria mais. Mas aí, o que você acha que essa cultura da normalização impacta? Impacta? Eu acho que cria... Uma permissividade para atrair. Uma permissividade para atrair. Tipo, ah... Pô, fica... É que a gente... Porque a cultura e o contexto moldam a nossa noção de ética. Ah. Então, se dentro da ética é normalizado trair, então não é tão errado trair. Né? Entende? Entendi. E se você vai em outro lugar e é muito errado, que nem o exemplo que eu dou. Tipo, você vai para a Alemanha, você vai atravessar a rua, se o sinal de pedestre está fechado, pode não estar vindo carro nenhum. E aí, se você atravessa, como uma boa brasileira eu atravessei e não estava vindo carro, eles me olharam como se eu tivesse cometido um crime. Tipo, como se eu tivesse matado alguém ali na frente deles. É. Por quê? Porque dentro da ética e da norma social, dessa cultura específica, desse grupo específico, isso é muito errado. Então, isso é construído nesse grupo social e as pessoas vão acatando isso como mais sério, menos sério, entende? Mas eu acho que até a cultura americana, até a cultura de Hollywood usa o cinema nesse quesito também. Embora a gente saiba que a polícia de lá é rígida e tudo mais, você não vê uma vulgarização tão forte da polícia e das regras e de todas as regras na TV? Como você vê aqui. Você já viu alguma vez, tipo, mostrarem um policial em alguma série de comédia, seja o que for, que não fosse corrupto e um escroto? Ou que fizesse as coisas corretamente? E aí, passa pras pessoas a ideia de que todos são. E aí, passa pra... E isso acaba... Esse muleque que tá recebendo essa informação desde cedo, que é normal trair, que o policial é tudo corrupto e não sei o quê, ele vai poder virar um policial no futuro. Então, ele já vem sendo preparado. Então, eu acho que a gente dá menos importância pra mídia do que a gente acha que deveria dar, tá ligado? É. Molda muito. Molda muito. Por que que Hollywood é tão... Ah, porra, o mundo sempre acaba lá nos Estados Unidos, tá ligado? As paradas... Por que que os... Beleza, os Estados Unidos tem toda a cultura deles, tudo que eles conquistaram, a economia, eles são fodas mesmo, tudo que eles exportam e tudo mais. Mas eles usam muito da comunicação deles de série, filme, TV, pra fazer esse... Essa doutrina... Não é uma doutrinação, mas esse direcionamento também. Porque, pô, a gente passa mais tempo na vida assistindo filme, novela, essas merdas. Essas merdas não, né? Eu amo tudo isso. Mais assistindo essas paradas do que assistindo aula, do que assistindo qualquer coisa. E aí, se nessas coisas tiverem muita mensagem de um certo viés, a gente vai acabar seguindo isso. E a gente é moldado pelo comportamento externo, né? E aí, a gente nem sabe de onde que veio essa... Pô, com uns 5 anos, eu já assisti a novela que tava tendo traição. Isso teve algum impacto. Provavelmente, não. Pera lá! Pera lá! Errei! Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu... Não, mas o Joaquinzinho lá, isso teve algum impacto nele, entendeu? E aí, o Joaquinzinho vai crescer aí lá e vai achar que é normal pra ir. Que aí, além disso, tem os outros amigos que traem e tudo mais, entendeu? Joaquin. Péssimo amigo. Você tem amigos que traem. Eu tenho muitos amigos que traem. Você viu novela que te traem são 5 anos. E se tiver alguma mulher de qualquer amigo assistindo aqui, eu arrumei um problema pra todos os meus amigos que a mulher assiste aqui. Provavelmente, acho que a mulher assiste não são os que traem. Não, não são os que traem. É bem provável. Não, mas... É que eu tenho muito amigo também, né? Então... Não, Lô, tem só 600 mil amigos, mano. Não, mas isso é uma parada muito foda. Enquanto o Brasil não chega, não pegar um governo que olhe pra comunicação. Ah, não. Ah, comunicação. A Globo tenta imputar tantas coisas na nossa cabeça. Mano, se a Globo quisesse realmente imputar algo na nossa cabeça, eles não fariam no jornal. Eles fariam na novela, tá ligado? Exato. Eles não fariam no momento que a gente tá na defensiva. Eles fariam no momento que a gente tá distraído. Entendeu? Você percebe um comportamento nacional, assim. Por exemplo, na Avenida Brasil, o cropped lá do personagem da Isis, que era o personagem que bombou, a corrente do tufão, vendeu pra caralho. Tá ligado? Se você anunciasse no Jornal Nacional, não ia vender pra caralho. Então, é o segredo de Hollywood. Por que que Hollywood não põe publicidade tipo aqui, que, nossa, agora vou parar aqui e resente ela, porque eu vou tomar minha Coca-Cola, que é maravilhosa. Nos Estados Unidos, ontem eu tava assistindo, a Eleven, ela só faz assim, ó. Essa é a inserção da Coca-Cola. Eu não sei quantos milhões a Coca-Cola deu, tá? Mas foram muitos milhões. Ela pega uma garrafinha de Coca-Cola, gira chorando assim, porque era um joguinho que as crianças jogavam. Aí ela pega a garrafa de Coca-Cola chorando e lembra do pai. E fica ela no fundo, a garrafa de Coca vazia assim. Você me deu tanto spoiler agora. Continua. E aí ela roda e... Não, mas você não sabe que hora que é? Você é no começo da série, você é no final. E aí ela pega a coquinha aqui, ó, e fica chorando com a coquinha na mão. Mas isso é da primeira temporada, tá, gente? Fica com a coquinha na mão chorando aqui, e a coca e ela de fundo assim. E na hora me deu vontade de tomar Coca. Pronto? E aí Hollywood... Cara, mas é muito assim, eu nem tenho vontade de... Eu nem gosto muito de Coca, eu nem tomo. Eu tava vendo alguma coisa também que aparecia a Coca e tava tomando assim, num jeito gelado, eu quis uma Coca. É, e às vezes na propaganda... Não dá tanta essa vontade. Não dá, tá ligado? Você tá, puta que merda, tava assistindo a parada aqui e agora entrou esse cara desgraçado dançando... Por que que um urso polar vai me convencer a como tomar Coca, tá ligado? Aí ele leva e vai, tá ligado? Mas eu acho que a hora que chegar alguém... Eles criam uma memória afetiva, né? Quando eles linkam com o momento em que você tá assistindo uma série, você lembrar da Coca, por exemplo. Eles fazem a inserção no BBB. Aí eles colocam a Coca-Cola no momento do cinema. Aham. Ou seja, eles tão imputando na sua cabeça que a memória afetiva da Coca-Cola é quando você tá vendo alguma coisa. É. Então sempre que você for ver alguma coisa, vai te dar um desejo inconsciente de tomar Coca-Cola. É. Então é muito inteligente, assim. Publicidade é um bagulho muito louco. Muito inteligente. E se a gente tá fodido o dia que a gente pegar um presidente que vai entender esse poder, tá ligado? A galera fala, tipo, eu acho o Lei Rouanet muito foda. Eu que vim do mercado do cinema, todo país no mundo tem um incentivo à cultura. A gente tem tanto orçamento que vai pra um monte de bosta, que, porra, o que incomoda é o orçamento que vai pra cultura, tá ligado? É. Tipo, porra. Vai pra carro político ter carro particular, ter segurança. Vale pra família inteira. A Miguel Fabela tá ganhando um milhão pelo filme que ele fez de Lei Rouanet. Não, ele não tá ganhando de Lei Rouanet. Ele tá ganhando pelo... Ele é um ator global que tem 30 anos de história, que tá fazendo um filme durante um ano, que é um filme pra gente se divertir. Que teve um incentivo da Lei Rouanet para acontecer. Que teve um incentivo da Lei Rouanet, que é o quê? Mas é por isso, nos Estados Unidos tem incentivo pra caralho. Pra Cá Vingadores foi feito todo com incentivo, quase 350 milhões, pô. Exato. Não sei se foi o Ultimato ou outro. Só incentivo. Pegou incentivo na Austrália, incentivo nos Estados Unidos, incentivo não sei aonde. E aí, por isso que constrói uma cultura muito forte, né? Por isso que constrói um audiovisual muito referência. Por isso que a cultura deles vai sendo imputada nos outros países. Porque o Brasil quer ser americanizado, né? Por quê? Porque a cultura dominante é do país que tem maior força de produção de cultura, que é através do cinema. É. Tipo, não adianta. É. Não é a propaganda em si, é o cinema. É. Então, se você não tem incentivo à cultura do cinema no Brasil e não tem, bem feito. Não vai ter. Eu acho que eu até falei uma bosta aqui agora. Porque eu acho que o governo nem conseguiria ter um... Um... Um impacto em um artista. Um impacto em um artista, em um filme, em uma obra de arte, pra virar pra ele. Até em algumas teria. Ah, vou fazer, por exemplo, um filme do Lula. Eu consigo botar uma mensagem ali. Ou vou fazer o filme do não sei o quê. Eu consigo botar uma mensagem ali. Mas um filme do Se Eu Fosse Você, não, tá ligado? Só que ele consegue por outras paradas. Por exemplo, a polícia é rígida, educação, mensagens diferentes, sabe? E aí, eu acho que se a gente conseguiu... Se um dia o país conseguisse chegar nesse ponto de cultura, melhoraria muito como sociedade, sabe? Em questão de corrupção. Caralho. Faz corte disso pra mim, me manda esse português maravilhoso que eu falei aqui. Por que você não segurou a pose mais um pouco? Hã? Porra, mano. É que você nunca foi burra. Se você fosse, ia ver como é difícil. Tá ligado? Se você ia ver só. Então, mas essa questão é muito importante. Porque se o nosso comportamento social e o nosso... Inclusive a nossa noção de moral, tipo, do que é certo e errado, é construída em cima de uma sociedade e dos valores dessa sociedade em si, dessa pressão social, Então, faz muito sentido que a gente comece a imputar dentro do audiovisual, que é onde as pessoas estão construindo essa noção de certo e errado, estão construindo os valores e princípios, que a gente impute o que que quer que seja visto como certo e errado. Exatamente. Então, a polícia. Você quer que ela seja vista como chacota ou como rígida? Como rígida? Então, põe uma polícia rígida, caralho. Para de pôr só corrupto. Ah, você quer que a... Exatamente, a educação seja valorizada? Então, coloca vários insights e várias coisas que comprovam que a educação pode mudar a sua vida. Sim. Então, o empresário lá, ao invés de você colocar ele no filme ou na novela como o cara que largou tudo e foi, blá blá blá, põe ele como o cara que estudou pra caralho pra conseguir estar lá. Entendeu? Então, tipo, se você quer valorizar isso, né? Isso é muito importante. Eu lembro que na Avenida Brasil tinha um personagem, eu lembro muito de Avenida Brasil porque foi a última que eu assisti, mas tinha um personagem que ele era casado, aí ele era casado com uma mulher, e aí ele era amante da Carminha, que era a mulher do Tufão, os dois eram igual... Ele era casado com a irmã do Tufão e a amante dele com o Tufão. E além disso, ele ainda tinha várias amantes, ele era o galã, então ele pegava a novela inteira, e aí o cara era o galã, e fazia a capa de revista, e aí o que você constrói com isso? Porra. Que é muito bom, trai todo mundo, pega todo mundo que você vai ser o fodão. Como que você vai ser o fodão, o machão? Trai em todo mundo e pega todo mundo. Trai em todo mundo e sendo fodão. Pô, você sai na capa da Rio, cara, pô. O cara come todo mundo, foda o personagem, não, porra, beleza, mas... Não é legal. Vamos fazer outro tipo de trama? Já entendi que, porra, tem a mulher rica, que o filho quer matar e que não sei o quê, e que aí quer o dinheiro, e aí tem um casalzinho do mal que são amantes e querem dar o golpe. Já entendi essa trama. Vamos fazer tipo uma menina carequinha que tem o poder da mente lutando com o monstro? Vamos fazer uma brulho? Vamos fazer... Tá ligado? Porque é a mesma história durante 100 anos de TV. Mano, hoje eu caguei muito na sua cabeça. Não é uma competição, a gente faz o podcast junto. Eu sei, eu tô brincando. A Lua não entendeu até agora, a gente tá em qual episódio, gente? Vê o número aí em cima. Eu tô brincando, 133. 133 episódios, ele ainda acha que é uma competição. Eu não acho. Se fosse, você não ia falar um A. Eu tô brincando, eu tô brincando. Entendeu? Eu tô brincando. Eu tô competindo já com você. Ah, é. Não, é uma competição, a gente tá aqui pra construir juntos o podcast, tá? É nosso, não é o podcast da Isabela que o Lua caga na cabeça dela. Vai falar que tá brincando de novo. Eu tô brincando. Tá mais uma vez. Eu tô brincando. Tô parecendo um bonequinho que aperta a barriga, vai. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Mas é bem isso mesmo. Eu perdi totalmente o fio da merda. Mas eu acho que... Não traiam. Não traiam. É. Mano, a gente conseguiu desenvolver muito bem esse tema. Tamo bem hoje pra podcast, hein? Tamo. Eu não tô muito não, porque eu tô com muita afta na boca, então eu não tô conseguindo falar direito. Entendi. Tá doendo muito. A minha língua, eu tô com afta na língua. Por que que tá com afta? Sei lá, meu organismo. Imunidade baixa. Imunidade baixa, Gô. Aham. É pegar a afta dos outros, pegar a herpes. Porra, burro. Afta é a resposta do organismo. Afta assim, ó. Afta não é mordidinha. É a resposta do organismo. Meu estômago deve estar cagado. Não podemos, eu sou casada. Aí ele foi e puxou assim, entendeu? Porra, aí puxou, abriu aqui e mordeu nem da minha boca e na minha língua? Sei lá, cara. Esse negócio de adrenalina, um negócio proibido ali. Pessoal fica maluco nesses casos aí. Caralho, imagina eu chego em casa, te trair e sem um pedaço da língua. Eu falo, não, amor, onde você tava? Não, você ia falar assim, fodeu, otário. Eu também não devo pedir atenção que é capaz de falar, amor, cadê a sua língua? Nossa, que horror. Mas, enfim, a gente queria trazer essa noção de... e uma reflexão mesmo. É. O que será que tá sendo normalizado na cultura que a gente vê no Brasil? Porque isso com certeza tá refletindo nos valores. Então, é uma luta ainda maior pra você olhar o que é permitido, segundo a norma social, e falar, não, eu não vou fazer porque pra mim é errado. Né? Então, isso é uma coisa que você tem que conversar muito, ter muito diálogo dentro do relacionamento que você tiver. E entender que é um combinado. Qual é o combinado que vocês vão ter? Faz esse combinado antes. Sim. Em cima desse combinado, vocês vão entender qual é o limite de cada um. Se não, você não sabe qual é o limite e fica testando o limite, sabe? Ou converse. Ó, eu não tô muito legal, eu acho que a gente podia melhorar o nosso relacionamento, isso, isso, isso. Eu também quero que você me fale o que você acha que eu tenho que melhorar. É... Porque as pessoas têm medo de falar e acham que é melhor ir lá e trair. Sim. Isso eu acho muito foda. Tipo, o cara tem medo de chegar pra mulher e falar, porra, eu tô... Não tô sentindo tanta atração por você, porque você não tá me tratando bem. É... E eu quero saber também o que que eu tô fazendo de ruim pra você. Parece que você não se cuida. Ou a mulher falar pro cara, parece que você não se cuida, que você não me quer, você não faz carinho, você não demonstra atenção. Então, as pessoas têm medo de falar isso e arrumar uma briga. E aí, prefere ser traído ou trair, entendeu? Uhum. Isso não entra na minha cabeça. É. E eu acho que a gente vai ver uma mudança muito grande na sociedade daqui a uns anos, porque agora as crianças estão nascendo, consumindo cultura externa, né? Não tem mais a novela da Globo. Uma criança hoje em dia nem sabe que tem novela na Globo, tá ligado? É, é verdade. Então, acho que a gente vai ver um impacto muito grande nos próximos anos, assim. É pela primeira vez, assim, nos últimos 100 anos. É bem isso. É verdade. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido e que tenha trazido uma reflexão aí pra vocês. Vocês têm aí como prova que se o Lomi trair nesse episódio, a gente pode fazer um motim contra ele. Mas provavelmente elas nem saberiam, né? Que eu não falaria. Falaria sim, mas se... Eu falaria em público, eu não falaria nunca. Que foi traição? Não. Ah, você ia falar, nossa, vivemos muito, deu certo, enquanto durou. Não. Mas agora cada um vai seguir seu caminho. Não. Obrigado pelos nossos filhos. É, por favor, respeitem. Não. É sempre o mesmo discurso. Filha da puta. Esse filho é da puta. Eu não ia falar nada, jamais. Esse desgraçado. Você ia expor, eu nunca ia expor uma coisa pessoal. Eu ia falar, ó, vamos sentar aqui no podcast. Ó, o episódio de hoje vai começar assim. Isabela me traiu, não estamos mais juntos. E o tema de hoje é... Por que cracatoas gritam, tá ligado? Não, eu acho que eu só ia falar, a gente não tá mais junto. Por quê? Não te interessa, tá ligado? Não tá. Não estamos mais juntos, estamos só isolando. Sabe o que que eu fico, puto? Eu odeio quando fazem isso. Tipo, ó, terminamos. Porra, mas a vida é da pessoa. Cada um siga seu caminho, por favor, respeitei o espaço. Eu falo, não, porra, postaram a vida inteira. Não interessa, mas é trabalho. Eu quero saber o que aconteceu. Ou, tipo, a pessoa que só posta assim, ó. Luto. Aí, aí eu falo, não, pera lá. Mais informação. Luto. Ele é um curioso. Cara, curiosidade é um gatilho muito forte. Mas posso falar... Luto. Aí, aí você vê assim, ó. Não, mas a rede social, isso que a gente tá fazendo... Aí você vê uma velha e faz assim, ó. Morreu de quê? Aí eu falo, puta, é agora. É agora que eu descubro. Aí eu vou lá nos comentários, tá assim, ó. Só temos que lembrar dos momentos bons. Saiba que ela foi em paz. Aí eu falo, não, gente, me dá informação por completo aqui. Ou bota um puta textão que não pode falar, pô, ele sofreu um acidente essa noite, vai com Deus, meu amigo, entendeu? O que que muda na sua vida? Muda que eu não vou ficar curioso, cara. O que que muda na vida da pessoa postar? Porra, é uma exposição que às vezes ela não quer que tenha. Mas por quê? Ela matou a pessoa? Não. Mas às vezes não quer. Às vezes não quer. Imagina se eu fui atropelada. Você vai se preocupar em ficar falando para os outros que eu fui atropelado ou você vai sumir, tá ligado? O comunicado vai ser assim. Gente, a Isabela acabou sendo atropelada. Ela estava saindo de tal local. Vamos torcer por ela. Eu vou mantendo informado aqui. Tipo, do Rodrigo Moussi ou do Rodrigo Moussi. Foi foda a cobertura. Foi atropelada e morri, por exemplo. Eu não tô recuperando o Rodrigo Moussi. Gente, ontem a Isabela... Você ia falar, gente, ninguém vai... Ele não vai fazer o comunicado. Por que que eu esconder que você foi atropelada? Porra, porque é um gatilho às vezes pra você. Pra você talvez não seja, mas pra outra pessoa pode ser. Ela não quer falar, ela tá poucas. Mas aí, as pessoas só vão chegar em mim e falar, é... O que que aconteceu? Aí eu vou falar... Eu vou falar, vai tomar no seu cu, curioso do caralho. Isso é fora. Cara, mas tem que me informar as coisas. O que que é problema de falar? O que que muda na vida? O cara que te atropelou que não vai poder falar. O que que muda na vida? O quê? Da pessoa, saber se foi ou não. Porra, cara, mas ó... Existe um negócio... Não, me responde. Só me responde. Gatilho da curiosidade. Gatilho. Hoje em dia não é tudo gatilho. Não. Gatilho. Só me responde. Só me fala. Ou tipo, aquelas pessoas que postam assim, ó... Não, responde. Ai, tô triste hoje. Responde a pergunta. Tá triste por quê, irmão? Mãe. Tá triste por quê, irmão? Foi demitido? O que que tá acontecendo de tão pesado na sua vida que você precisa vir no Facebook postar? Você não tem um amigo pra sair pra beber? Fala o motivo. Fala, ó... Tô triste porque aconteceu isso. Amanhã arde ser um dia melhor. Beleza, agora eu sei. Entendeu? Tá querendo confetinho? Tá querendo likezinho? Tá que tá carente? Você, né? Que quer caçar dos outros. Cara, mas é uma rede social. O que que muda? O que que... Nada. Várias coisas na internet não mudam a minha vida. Então pronto. Vem um bumerangue assim, ó. Também não muda nada. Não, mas te dá... Então não consome, ué. Mas eles jogam na minha cara, entendeu? Então, mas você ir atrás de saber como uma pessoa que você não conhece morreu, por exemplo... Eu não fui atrás. Eu não fui atrás. Tipo, ó... Vou tentar ver se tal pessoa tá vivo. Foi uma semana. Foi uma semana atrás. Eu fui uma semana atrás. Mano, eu fui descobrindo um jornal do exterior. Mas, mano, assim, ó... Jogou uma semeinha, assim, ó... Jogou um gatilho. Pá! Não clique nisso. Eu vou clicar nisso. Entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa. Jogou aqui, ó... Amor... Ludo. Ah, eu tô inconformado. Eu fico inconformado com esse tipo de gente. Tem que informar, tem que falar o que aconteceu. Não, se começarem a julgar... Aí, beleza. Se começarem a julgar... Aí você fala, por exemplo... Não, foi isso, isso, isso. A internet é feita pra julgar. Vão julgar. Entendeu? Você só fala. Terminou, mana. É motivo pessoal. Não teve nada. Ah, tomei um cornão. Tomei um cornão. Forte. Isabela... Aparece... Sumiu dois dias aqui e voltou com o cabelo molhado. Você. Eu? Que me deu. Só eu? Uhum. Ah, tadinha dela. Ah, tchau, gente. Vou ficar aqui com essa da Madre Tereza. Eu nunca te traio, não. E você só não vai pesquisar quando as pessoas morrem? Porque eu vou... Tá ligado? Porque senão você iria. Você sabe que eu vou voltar com a informação quentinha. Tá ligado? Ai, que horrível você falando isso de gente morrendo e eu rindo. Eu falei de ninguém normal, de ninguém conhecido. Falei uma pessoa morreu. Um monte de gente posta isso, faz isso comigo. Acaba com a minha dívida. Se fosse com ele, a pessoa fala, eu não vou contar pra ninguém. Só pro Luan ficar assim. Ô, cara, não, mas não tem o porquê. Amor, tá. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Toda segunda e quinta-feira, meio-dia, temos episódios novos aqui no podcast sobre temas diversos e o do próximo episódio você não pode perder, que é com um convidado muito especial. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.